Nop, qual é que tu achas que é a parte mais desafiante de ser jogador de CSGO em Portugal? Eu acho que, como tudo, tenho coisas boas e más. Acabo por ocupar bastante tempo, não temos assim um horário muito fixo. Tanto podemos ter jogos de manhã como à noite, temos que nos adaptar um bocado a esses horários, com alguns treinos que nós temos. Mas também ao nosso nível, por exemplo, não dá para conciliar muito com estudos, porque ou és bom numa coisa ou noutra, por isso é que eu também não segui os estudos neste momento, estou só mesmo a focar-me 100% aos esportes e talvez mais tarde possa ir estudar, mas estou bem como estou e vou continuar assim, pelo menos nos próximos tempos. Espero que sim, estamos todos a torcer por ti, mas ainda falta um desafio. E o desafio que eu te vou propor é o seguinte, imaginando que tu és o 6º jogador e que podes construir uma equipa com mais 5, eu gostava de te mostrar várias equipas e vou pedir-te que olhes ali para o ecrã e de cada uma delas tu podes escolher apenas um e só um jogador, começando pela só, quem é que escolhias? O MUT. O MUT, porquê? Porque acho que ele tem um papel muito importante na equipa deles e é um líder português também e tinha que ser, tinha que ser. Muito bem, vamos à próxima equipa. For the win, quem é que escolhias? Eu escolhi o Jaipo. Eu já joguei umas facetes com ele há algum tempo e parece-me ser um rapaz fixe e joga bem. E nesta equipa eu escolhi o Jaipo. Muito bem, vamos à próxima que é a Rain. Quem é que escolherias? Da Rain? Hum. Não conheço muito esta equipa, só conheço o Pasha, porque também já anda aqui há muitos anos. Verdade. Mas dos jogadores, se calhar o Dias, também é nome de família. Sou o Filipe Dias, pronto, posso ser o Dias. Pois é, está bem, vou aceitar essa resposta. Próxima, Velux. Vamos ao custom ou ao... Eu tenho que ter um bocado de lógica também esta equipa. Exato. Temos Iguel, tem que ser o Yasser, a WP. Ok, muito bem. E agora, a última e a melhor de todas, a Mix, RTP Arena. Tens que escolher. Tu preocupado em fazer um line-up perfeitinho. Vamos estragar tudo. Cazaco, Dani, eu, Gazo ou Bonnie. Sendo que o Bonnie é mais LOL, o Dani anda um bocadinho mais no Valorant. Eu não sei se te iria conseguir ajudar muito, mas prometia que iria fazer de tudo para. E depois... Mas a escolha é tua, a escolha fica na tua mão. Para quem de player, não é? Hum. Vamos escolher o Cazaco. Porquê? Pelo nos dar assim uns leaks do que acontece no Cine. Boa resposta. Não, muito boa resposta. Desafio mais do que superado. Só tenho mais uma pergunta para te fazer, que tem a ver com os teus objetivos para o futuro e uma competição que tu queiras realmente, realmente ganhar. Qual é? Uma competição que eu queira realmente ganhar, que acho que é a única que me falta ganhar em Portugal, é a MLP. Espero que seja desta. Se não for, vou ficar muito chateado. Os meus objetivos para o futuro é continuar a melhorar com a minha equipa. sempre focado na minha equipa e espero conseguir chegar mais longe internacionalmente e ganhar mais torneios. Espero que sim. Torço por ti, Nobo. Gostei muito de te conhecer, finalmente, de te entrevistar, não é? Porque o que você já conhecia. Obrigada por ter aceito o nosso convite e obrigada por ter vindo. Obrigado, Adão. Obrigada. Voltamos na próxima quinta-feira com todas as novidades do mundo dos esportes. Até lá. Fiquem bem.